E aí E aí E aí Oi E aí Veio diferente dos outros que eu trago Né Esse mapa aqui vai ser um vídeo que eu vou Uma série que eu vou estar trazendo Com alguns amigos meus E alguns deles mesmo E uns deles são inscritos Beleza? Eu também vou estar gravando com alguns inscritos do canal Incluindo também A ajuda do J.vcraft Que vocês conhecem o canal dele Espero que vocês ajudem o canal do cara Porque Não é pro assim Nem eu sou pro Pro só que eles são youtubers Resende e tal Mas enfim, né galera Vou mostrar pra vocês esse local aqui Que basicamente É um lugar Isso aqui é basicamente Nada mais nada menos que um Uma casa Feita toda de redstone e tal Só que nem aquelas que os youtubers Mostram não, você pode estar baixando ela aí No seu MCP Master Eu vou mostrar depois qual é Só que não Só no final do vídeo mesmo Que eu vou mostrar O vídeo aqui vai durar normalmente Dois ou três minutos Porque esse vídeo também Não Beleza? Então bora lá Tem muita coisa Mas beleza Agora guardar aqui Tá descarregando o celular Então é uma beleza Beleza Deixa eu colocar aqui Caraca, voltou Deixa eu colocar Poderiam fazer isso Porque eu sou uma mula Bora lá Galera Vou mostrar aqui Algumas coisas pra vocês Como aqui Não é Não é Uou E tal É simplesinho mesmo Tem aqui E tal Teto de vidro Tem essas partizinhas Daí Que eu vou estar gravando Com os meus amigos Mesmo Beleza Se der Eu também Se der Não sei se vai dar E se também Que Estão gravando séries E tal Mano Eu sempre Mas nunca faço Né E é isso que Ele fica reclamando E tal Porque eu sempre lhe digo Que eu vou trazer vídeo de PC Só que eu não trago Galera Eu tô tentando ainda Baixar E o Beleza Hoje Eu não fui Pro meu curso De inglês Aí a gente vai Fazendo Né Ele Tem um amigo meu lá Que é do curso de inglês Que é um do canal Não só ele Como a irmã dele E uma outra menina Talvez é Letícia Sei lá Sei lá que merda é Mas enfim Mas enfim São inscritos Né Tem mais lá Também É porque Nessa Conferência da Skill Galera Muito diferente E também Agora eu estou prestes A ter o Instagram E Facebook E Snapchat Galera E eu vou estar Depois na descrição Só que não nesse vídeo Porque eu ainda tô Fazendo meu login Né No Instagram E Snapchat Não é porque o Snapchat Mas enfim galera Eu vou estar tendo aí Eu vou Depois mostrar Para o próximo vídeo E eu tô em dificuldade Porque eu sou uma anta Tá aqui Vai ó Esse é todo Não tem mais nada Pra mostrar mesmo Né Um lugarzinho simples Onde a gente vai começar Dê seu like Inscreva-se E também porque A mais